Olá pra você aí de casa que está nos acompanhando e aí quer fazer alguma coisa diferente hoje? Então fique atento porque logo mais às oito e meia vai ser exibido um curta-metragem no auditório Hélio Moreira. E quem conta mais pra gente é a diretora do curta, Thaís Fernandes. Thaís, esse é um projeto contemplado pelo prêmio Aniceto Mate de incentivo à cultura, né? Isso, foi um edital aberto pela prefeitura o ano passado, né? Que contemplou vários outros projetos relacionados à cultura, teve teatro, literatura e tudo mais. E a gente, na categoria audiovisual, foi contemplado com o projeto do Iberê, que é um curta-metragem. Iberê e a liberdade, né? Do que trata? Então, Iberê, na verdade, é uma história real de um cadeirante com paralisia cerebral. E daí no filme a gente conta o dia a dia, né? Desse jovem cadeirante, assim, seus anseios, né? Reflexões sobre sua vida e sobre a liberdade, né? O que realmente é liberdade. E esse curta foi produzido aqui em Maringá? Isso, foi produzido aqui em Maringá, atores de Maringá, o pessoal da técnica, tudo aqui de Maringá. Muito legal. E hoje é aberto ao público, a classificação livre? Isso, é classificação livre, é um curta-metragem, né? Então, são 15 minutos. A primeira sessão é às 8h30, começa pontualmente às 8h30, então pode chegar um pouquinho antes. E depois a segunda sessão é às 9h. Então, para quem ficou interessado, é só chegar lá no auditório Helio Moreira e curtir o curta? Isso, é só chegar, o Helio Moreira é aquele auditório ali do ladinho da prefeitura, né? Entra pela praça, é só chegar e assistir. Espero que todos gostem, né? Sem custo nenhum. Sem custo nenhum, é entrada totalmente gratuita, né? É um fomento à cultura, né? Incentivo à cultura, então é cinema de graça para a população.